Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Bante Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar sobre como otimizar qualquer estratégia de trend following utilizando entradas e saídas múltiplas. Este vídeo faz parte de uma playlist com vários vídeos que abordam o mercado de forma quantitativa. Então, tem vários tipos de análise lá. Se você gostar desse tipo de análise e quiser conhecer outras abordagens ou outras maneiras de enxergar o mercado, dá uma olhadinha depois, quando terminar o vídeo, lá na playlist que tem vários estudos interessantes lá, ok? Bom, queria pedir também para você não esquecer de curtir e compartilhar o vídeo, me ajudar a fazer o canal crescer, né? E se inscrever no canal caso você não seja inscrito e me seguir também no Instagram e no Telegram. Os links estão na descrição do vídeo. Bom, qual que é a ideia que eu trouxe hoje aqui para vocês? A ideia é o seguinte, geralmente nos backtests que eu apresento aqui no canal, seja trend following, seja retorno médio ou qualquer tipo de estratégia, geralmente toda a nossa posição ela é feita, toda a nossa entrada no ativo, né? Ou a nossa posição no ativo ela é feita de uma só vez. Da mesma forma a saída. Quando a nossa estratégia ela dá um sinal de saída, nós tiramos todo o capital daquele ativo, tá? Essa é a maneira padrão de todos os backtests que eu já trouxe aqui até hoje, tá? Mas existe uma maneira de você otimizar isso, que é você fazer entradas fracionadas e também fazer saídas fracionadas, tá? E nós vamos ver hoje como que isso pode otimizar, principalmente estratégias de trend following. Para fazer essa avaliação eu tive que escolher um ativo e escolher também uma estratégia. Para isso eu escolhi o milho, muita gente opera o milho, muita gente que segue o canal gosta do milho. E tem uma estratégia que eu já compartilhei com vocês, compartilhei várias na verdade sobre o milho, só dá uma olhadinha na playlist de commodities que vocês vão ver lá. Mas tem uma em particular que é o Odontia, tá? O canal Odontia para se operar milho. Então eu escolhi essa estratégia para a gente fazer essa otimização e é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Tudo começa com o primeiro backtest. Então o que eu fiz? Eu usei a ferramenta Invest Charts para fazer um backtest do Odontia 5 no gráfico do milho. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Antes de mostrar os dados, escrevi aqui alguns pontos aqui que são importantes, tá? O backtest considerou o capital de 100 mil reais, tá? Então todas as entradas no backtest foram feitas considerando 100 mil reais de capital. Não quer dizer que todas as entradas utilizaram exatamente 100 mil, porque isso depende do valor do contrato. Nem sempre a gente consegue fechar 100 mil reais certinho, tá? Às vezes passa um pouco, às vezes diminui um pouco e isso depende muito do valor do contrato, tá? Se o contrato, por exemplo, vale 50 mil, dois contratos dá 100 mil. Mas se o contrato vale 30 mil, você não consegue fechar 100 mil. Ou você trabalha com três contratos, que vai dar 90, ou com quatro, que vai dar 120, tá? Mas o número aí que foi a média para entrar em cada trade foi de 100 mil reais. São números em torno de 100 mil reais, ok? Então esse foi o capital. Então um outro ponto também importante, ó, esse é o primeiro, tá? O segundo ponto importante é que os lucros, tá? Coloca aqui, ó. Lucros não foram reinvestidos. Isso aqui dá bastante diferença no resultado também, tá? Então nesse backtest eu não reinvesti os lucros, tá? Foram 100 mil reais sempre entrando com 100 mil. Independente se deu lucro ou prejuízo à operação. Um terceiro ponto é o tempo do backtest, tá? Foram 10 anos de teste, tá? Então os testes começaram, tá? Dia 7, tá? Foi a partir do dia 7 de março de 2012. Até, considerei 7 de março, até 2022, tá? 7 de março de 2012 até 7 de março de 2022. Foram 10 anos de teste, tá? Então esse aqui foram os critérios utilizados no backtest. Bom, feito o teste, eu tenho aqui o Don't Jan 5. A gente pode ver aqui no nome da aba, Don't Jan 5. Eu exportei um arquivo CSV do Invest Charts, que foi a ferramenta que eu utilizei. E aqui eu tenho todas as operações. Foi um total de 77 trades. 77 trades. Exportei para o Excel os dados e eu tenho aqui a curva de capital, tá? Essa aqui é a curva de capital. Começou com 100 mil e terminou em torno de 350, quase 360 mil. Foram 260 mil aí de lucro, ou seja, 260% de lucro aí no período de 10 anos. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com contrato futuro. Contrato futuro, ele é alavancado. Então não quer dizer que você vai ter 260% de lucro. Você vai ter bem mais do que isso, porque ele é alavancado. Quem tiver dúvidas, eu já gravei um vídeo também que ensina como trabalhar com gestão de risco com contratos futuros. Então isso aqui a gente consegue multiplicar várias vezes esse lucro, tá? Porque contratos futuros a gente trabalha com margem. Isso não é mercado à vista, tá? É mercado de futuros. A gente trabalha com margem. Mas se não fosse usar nenhuma alavancagem, o lucro seria esse, tá? De 260% aproximadamente ao longo de 10 anos de operações. Bom, eu tenho aqui o resultado do Don't Jan 5. Eu tenho essa curva aqui de capital. Aí o que eu fiz? Eu reduzi o tamanho do canal ao utilizar, ao invés de utilizar o Don't Jan 5, que pega a máxima e a mínima dos cinco últimos candles, eu reduzi para trabalhar com os três últimos. E criei o Don't Jan 3. E fiz o backtest do milho também, com os mesmos critérios, tá? Utilizando o Don't Jan 3. E o resultado foi esse daqui, ó. Exportei também para o Excel, coloquei tudo aqui, colei aqui e criei a curva de capital. A gente tem uma curva diferente. Tem alguns pontos aqui de similaridade, mas a curva, ela é diferente. Não necessariamente as quedas dessa curva coincidem com as quedas da outra curva. E isso é um ponto interessante para se notar. Nós temos aqui muito mais violinadas, né? Que é um termo de mercado, são os falsos sinais. Porque o Don't Jan 3, ele é muito sensível. Então, o preço começou a subir, ele já dá entrada. Então, nós temos muito mais stops aqui nessa curva. Por outro lado, os stops, eles são bem menores, porque a gente também sai no Don't Jan 3, tá? Então, ele é melhor em algumas coisas e pior em outras coisas. Ele dá uma curva levemente diferente da curva do Don't Jan 5. Feito isso, eu fiz um terceiro backtest, que utiliza o Don't Jan 8. Ou seja, um canal bem mais espaçado, tá? Que considera os oito últimos candles. A máxima e a mínima dos oito últimos candles. Repetir o procedimento. Eu exportei os dados para o Excel e aqui eu tenho a curva do Don't Jan 8. O número de operações é bem menor, consideravelmente menor, Don't Jan 8. Até porque ele é bem mais lento, tanto para dar entrada quanto para dar saída. Então, a gente pode ver que é uma curva com pouca movimentação, com números de trades bem menores. Quando você configura um seguidor de tendência para pegar dados maiores, um número de dados maior, e ele fica mais longo, tá? Você geralmente tem entradas mais assertivas, mas por outro lado, você também entra atrasado nos trades e também sai atrasado. Então, tem um trade-off aí que você tem que avaliar bem, se vale a pena encurtar ou alongar ali os seus parâmetros, né? O parâmetro do indicador que você está utilizando para seguir tendência. Então, neste caso aqui, o 8, ele deu essa curva de capital, que foi também levemente diferente aqui do Don't Jan 5, tá? Então, nós temos Don't Jan 3, Don't Jan 5 e Don't Jan 8. Qual que é a ideia aqui do estudo? A ideia é o seguinte, eu tenho um capital e ao invés de ter que escolher entre essas três curvas, a ideia é o seguinte, quando o Don't Jan 3, ele dá uma entrada, eu entro com um terço do capital que eu estava disposto a entrar. Então, eu não vou entrar com a mão cheia, eu vou entrar com um terço dessa mão. Quando ele dá entrada no Don't Jan 5, eu entro com o segundo terço. E quando ele dá entrada com o Don't Jan 8, eu entro com o terceiro terço, tá? A mesma coisa para a saída. Se estopou, né, ou se deu uma saída apenas no Don't Jan 3, eu vou sair apenas com um terço do meu capital. Os outros dois terços eu vou continuar posicionado e por aí vai. O objetivo, no final das contas, é pegar uma média desses três Don't Jan's. É claro que nesse exemplo aqui, eu estou utilizando o Don't Jan, mas você pode usar médias móveis, você pode usar um Hi-Lo, você pode usar um Stop ATR, você pode usar qualquer indicador seguidor de tendência. O importante é pegar o conceito, tá? Então, para isso, o que eu fiz? Eu criei uma quarta planilha, uma quarta aba, onde eu tenho todas as operações dos três setups, né, dos três sistemas, e em cada operação eu entro com um terço do capital disponível, tá? Do 100 mil, então eu entraria com em torno de 33 mil em cada um, ao invés de entrar com 100 mil que eu entrei nos outros três. E a curva resultante que eu tenho é essa curva aqui. A olho nu, simplesmente olhando essa curva, não dá para perceber muita coisa. Ela está mais linear que as outras três, tá? Mas simplesmente olhando ela assim, não fica muito claro qual foi a melhora. Mas se a gente coloca as três juntas, olha só, eu tenho aqui a aba gráficos, onde eu tenho as datas, eu tenho todos os trades aqui do Don't Jan 3, a curva de capital, na verdade, né, a evolução da curva de capital do Don't Jan 3, do 5, do 8 e dos três combinados, conforme eu expliquei. E nós temos essa resultante aqui, ó. A curva cinza, ela é o Don't Jan 8, a gente pode ver que ela foi a menos lucrativa de todos os sistemas. A mais lucrativa foi a Don't Jan 3. Durante a maior parte do tempo, o Don't Jan 5 foi a mais lucrativa. Porém, mais ou menos aqui, ó, o Don't Jan 3 cruzou a 5 e superou o lucro dela, tá? Mas as duas são bem parecidas, tá? A 3 e a 5. E a amarela, a gente tem o combinado, que é entrando com 1 terço do capital em cada uma das curvas. No final das contas, o que a gente tem aqui é uma média, tá? Essa curva aqui combinado é uma média das outras três curvas. Então, a gente tem uma rentabilidade que nada mais é do que a média das três componentes. Mas o ganho de se fazer isso não é na rentabilidade, tá? Porque a rentabilidade aqui não passa de uma média. O ganho que a gente tem é na suavização da curva do trading, tá? Na suavização. E a gente pode ver isso bem claro quando a gente levanta uns números, tá? Então, eu tenho aqui os três sistemas originais, tá? Don't Jan 3, 5 e 8, pro milho. E eu tenho o lucro de cada um dos três. Quando eu calculo o sistema combinado, que é uma combinação dos três sistemas, o meu lucro, ele acaba sendo a média do lucro de todas as componentes, tá? Mas o meu ganho não está aqui. O meu ganho está aqui, ó. Olha o meu drawdown percentual. O meu drawdown máximo percentual do Don't Jan 3 é 7,5. Do Don't Jan 5, 8 e 15. Do Don't Jan 8, 8,31. E olha o combinado. 5,63. Então, apenas de combinar três, três parâmetros diferentes pro mesmo indicador, eu consegui diminuir bastante o drawdown sem cair o lucro. Porque o meu lucro é simplesmente a média, tá? Então, eu consigo manter a média do sistema, a média de lucro. Porém, o drawdown em percentual não é a média. O drawdown percentual, ele é, ele ficou menor do que o menor drawdown aqui dos sistemas, que foi 7,55, tá? 5,63. Então, isso aqui é uma forma de enxergar que eu tenho uma curva de capital muito mais estável, com menos oscilações do que operando sistemas individualmente. E, por fim, eu também calculei o desvio padrão. Então, se a gente olhar o desvio padrão, aqui fica ainda mais nítido como que o sistema combinado, ele tem uma volatilidade bem menor. Para quem não sabe, o desvio padrão é uma das formas de você calcular a volatilidade, seja de um ativo, seja de um sistema de trading, seja de uma carteira de investimentos. Nesse caso aqui, eu estou calculando o desvio padrão dos retornos, porém, não em números percentuais, dos retornos absolutos dos trades. E, calculando o desvio padrão, a gente pode ver que o combinado, a estratégia combinada, ela tem um desvio padrão muito menor que qualquer uma das três componentes, ou seja, ela é bem menos volátil do que qualquer uma das três componentes. Então, eu consigo fazer a minha estratégia se tornar menos volátil, muito mais estável, sem perder o lucro, porque o meu lucro acaba sempre sendo a média dos sistemas, já que eu estou entrando com o mesmo capital em cada um dos sistemas. Isso daqui é para mostrar como é possível otimizar qualquer estratégia de trend following utilizando essa ideia padrão. Primeiro eu escolho a minha estratégia que eu quero otimizar, depois eu testo múltiplas combinações de parâmetros, pego os melhores parâmetros e opero eles em conjunto. Ao invés de entrar com todo o capital em um parâmetro só, em uma única entrada, eu fraciono isso em todos os subsistemas que eu criei para aquela estratégia, e vou fazendo entradas e saídas fracionadas. E eu tenho uma curva de capital que vai ser a média de todos esses subsistemas. O meu lucro vai ser a média dos subsistemas, então eu não vou perder na lucratividade, porém eu tenho uma curva de capital bem mais estável e sem grandes oscilações. Isso é particularmente interessante para operar contratos futuros, porque eles permitem uma alavancagem muito grande. Então, ao fazer isso, é que eu combinei três subsistemas, né? Eu poderia combinar cinco ou mais, é claro que tem que ser pesado também o trabalho que vai ser feito. Caso a pessoa for utilizar algum tipo de automação, né? For operar isso através de robô, aí fica bastante fácil, né? Bem mais simples de operar isso. E com isso a gente consegue ter um drawdown menor, uma volatilidade menor, o que permite que a gente faça uma alavancagem maior utilizando contratos futuros. Bom, espero que vocês tenham gostado, que tudo tenha ficado bastante claro. Se algum ponto que não ficou claro, se houve alguma dúvida, só deixar nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado e até mais.